Como se livrar das dívidas bancárias? Pois é, hoje eu trago 5 perguntas frequentes para te ajudar a se livrar dessas malditas dívidas bancárias. Dúvida número 1. O que acontece se eu não pagar a instituição bancária? 2. Quanto tempo o banco pode cobrar uma dívida? 3. Qual o prazo da prescrição bancária? 4. Como tirar os juros de uma dívida bancária? 5. Como negociar a sua dívida bancária com o banco, com o credor? Meu nome é Wenderson Wanzerler, você está no canal do Dr. Grana, se inscreva, ative o sininho, faça isso rapidinho porque eu volto já! Bom, meu amigo, bom, minha amiga, então direto ao ponto, o que acontece se eu não pagar a dívida bancária? Vai ficar com o nome sujo. Primeiro passo, a instituição bancária vai negativar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Serasa, SPC, agora o CODE, tá? Então essa é a primeira ação que ele vai fazer para tentar ali te obrigar a forçar, a vir, a buscar e fazer um acordo. Segundo, você pode ser ajuizado na justiça legalmente, pode ocorrer um processo judicial contra você, mas isso não é muito provável de acontecer. Claro, depende aí também do valor do crédito. Bom, para a gente não entrar muito nesse mérito, agora, que não é o momento, vou soltar aqui um vídeo que vai te dar a dica certinho do que você tem que fazer para entender melhor esse universo e assista ele no finalzinho desse vídeo, porque tem mais dicas aqui bacanas, então no final também tem aqui na descrição, você clica e assiste completo porque você vai ter a sua resposta, tá bem? Segundo, quanto tempo o banco pode cobrar uma dívida judicialmente? Bom, a instituição bancária tem até 5 anos da data, do dia que você ficou negativo, do dia que você ficou inadimplente, o banco tem até 5 anos para te ajuizar judicialmente, para entrar com o processo contra você e te fazer essa cobrança judicial. Se o banco fizer isso, aí sim, esses 5 anos se prorrogam por mais tempo, porque aí já foi ajuizado legalmente. Mas se o banco não fizer isso dentro de 5 anos, babau, perdeu o direito. Mas aqui, esse assunto eu prefiro que você reforce essa informação com o teu advogado. Troque ideia com ele, pergunte, esclareça, e você, doutor, se eu tiver errado, me corrija, que a gente já faz aqui os ajustes, tá? Doutor Grana é isso, união de forças, tá bom? 3. Qual o prazo da prescrição bancária? Bom, aqui eu vou me referir à dívida caducada, né? Vamos partir para isso. Na dúvida anterior, eu falei sobre o prazo de cobrança judicial, e agora a gente vai falar, vai tratar sobre a caducidade da dívida. Olha que nome bonito. Então, como é que funciona isso? Da data da negativação, 5 anos dessa data da negativação, não é da data da negativação, é da data do vencimento da dívida. É uma dúvida muito comum, tá? Então, da data do vencimento da dívida, o banco pode te negativar por até 5 anos. Passado isso, seu nome volta a ficar limpo novamente. E não é favor, é regra, tá? Tô soltando um vídeo específico, tratando com profundidade sobre esse assunto. Você vai entender detalhadamente. Assista no finalzinho, porque a gente ainda tem mais coisas aqui para tratar. Combinado? Dúvida 4. Como tirar os juros de uma dívida? Bom, pagando, antecipando, amortizando, é a única forma que você tem para tirar os juros. Por quê? Os juros é o custo do dinheiro através do tempo. Então, tirando aí, obviamente, a questão do cartão de crédito, que eu já expliquei nisso, eu já expliquei num vídeo anterior, estou soltando, inclusive, aqui, para você entender o que é um cartão de crédito, como funciona um cartão de crédito, estou soltando agora, já sabe a regra, assista no final, né? Mas a única forma que você tem para não pagar juros é antecipando o empréstimo. Não tem outra. Liquidou? Tem desconto. E isso, escute bem, na pessoa física, porque na pessoa jurídica, a antecipação de um empréstimo pode, inclusive, ter penalidade. Aí você tem que analisar o seu contrato para saber detalhadamente aquilo que deve ser feito. E por último, e não menos importante, como negociar a sua dívida bancária com a instituição bancária, credora, financeira. Bom, é papo reto, olho no olho, enquadrando o teu orçamento familiar, faz as contas com a família, senta lá, veja quanto é que você pode comprometer por mês no pagamento de uma dívida, e aquilo ali tem que ser a sua referência. Você tem que fazer um acordo total do seu débito, fazer uma confissão de dívida, um acordo, uma negociação. E aí o que você tem que fazer? Enquadrar o teu orçamento familiar e, claro, brigar pela melhor taxa. Nunca aceite a primeira nem a segunda taxa. Fica ali pedindo, não, mais barato, mais barato, tá caro, eu preciso de ajuda. E se a negativação não for algo que vá comprometer o teu emprego, comprometer o teu negócio, pode até deixar ficar com o nome sujo aí um mês, dois meses, não dói muito não, tá? Depois que você resolve o problema, depois que você faz o acordo, você consegue recuperar o teu nome e o teu crédito, tá? Inclusive o crédito. Mas para que isso fique bem claro, estou soltando um vídeo bala aqui agora para te explicar detalhadamente tudo o que você tem que fazer, inclusive para recuperar o crédito após a negativação, tá? Dicas quentíssimas e balas. Bom, então, essas foram as dúvidas e como complemento, tá? Aqui eu estou falando sobre a negociação total da sua dívida bancária, mas se você quiser entender só como negociar o seu cartão de crédito, estou soltando um vídeo aqui bem pontual. E se você quiser entender como negociar o seu cheque especial, também estou soltando aqui um vídeo bem pontual. Doutor Grana, é isso. Comprometimento com as famílias brasileiras. Eu quero te ajudar a negociar a sua dívida e tirar todas as suas dúvidas. Não adianta dúvida bancária buscar o gerente do banco. É como se fosse a Chapeuzinho Vermelho pedindo conselho para o lobo mau. Não vai dar certo. E no final você já sabe o que vai acontecer com você. Bom, meu nome é Wenderson Wanzer, você está no canal do Doutor Grana. Muito obrigado por sua audiência. Se inscreva, ative o sininho. Até uma próxima oportunidade. Tchau.